A piada é o seguinte, a mãe, uma senhora de 70 anos, chega pro filho e... Meu filho, fale com seu pai, eu não aguento mais, toda hora ele quer me abarcar. É mesmo, mamãe? Eu não tô dizendo, eu não sei de onde ele arranjou tanto fogo. Aproveite que ele tá vindo pra cá e fale com ele. Deixe comigo, mamãe, deixe comigo. Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ah, e aí, minha véia? Vamos? Peraí, pai, peraí, peraí, pai, 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 o palco quer falar com o senhor. Mas logo agora, meu filho, mas fale logo, fale logo que eu tô aveixado, viu? Pai, eu sei que o sexo é bom, é saudável, principalmente na terceira idade, mas a mamãe tá reclamando do seu exagero, pai. Mas, meu filho, eu só tô seguindo orientação médica. Ó, tá aqui, ó, tá aqui a receita. Veja você mesmo. Deixa eu ler aqui. Comer... Pai! O quê, mano? Tá escrito aqui comer aveia de três em três horas e não aveia. Comer... E aí Comer... E aí Obrigado.